Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz apontou a existência de oito formas do novo coronavírus circulando no Amazonas, que sugere ao menos oito introduções diferentes da Covid-19 no Estado. Em julho, três liagens haviam sido identificadas. Segundo a Fiocruz Amazônia, pesquisadores sequenciaram 79 genomas do novo coronavírus desde o surgimento do primeiro caso de Covid-19 no Amazonas, em março. Os dados foram coletados a partir de amostras obtidas em 18 municípios do Estado. Nós identificamos oito linhagens do novo coronavírus. Essas linhagens são o acúmulo das mutações que o vírus, ao longo do tempo, vai se diferenciando e chega ao ponto de termos diferentes linhagens. Ainda conforme o estudo, a diferença entre as linhagens ajuda a identificar por onde os vírus circularam e como se dispensaram. Essa informação nos ajuda a entender por onde esse vírus passou e como foi a dinâmica de transmissão dele aqui no Estado. Então, ela é usada diretamente como uma informação importante para o sistema de vigilância. De acordo com a Fiocruz, os protocolos em uso atualmente foram desenvolvidos em outros países, como China, Estados Unidos e Alemanha, levando em consideração o que se sabia da mutabilidade viral daquele momento.